Mensagem diária recebida em 12 de setembro de 2017 no Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil transmitida por Maria Rosa da Paz ao vidente Frei Elias del Sagrado Coração A Universidade do Amor Superior Queridos filhos Hoje venho a vocês com a maternal intenção de que suas almas cursem nestes tempos a Universidade do Amor Superior Escola e faculdade que os colocarão no momento preciso e na necessidade verdadeira que deve ser suprida por todas as almas servidoras A Universidade do Amor é um lugar espiritual dentro do universo celestial onde os anjos, os bem-aventurados e as almas que ascenderam ao céu por méritos aprendem a desenvolver dentro de si os dons de Deus principalmente o dom do amor Sem este dom do amor na vida dos seres de superfície e nas almas do céu não é possível ingressar na última instância da escola crística A Universidade do Amor Superior oferece a oportunidade de doar-se ao plano de Deus e de cumpri-lo por meio das ações de caridade de serviço e de doação permanente Se essas três bases não são cursadas pelos alunos não é possível adquirir um espírito de maior conhecimento da vida essencial um profundo discernimento no momento de tomar decisões e uma consciência de sabedoria durante todas as fases da vida A Universidade do Amor Superior existe para poder desmentir ao mundo inconsciente e subconsciente o que cremos de nós mesmos ou o quão importante seria a nossa presença dentro do plano É verdade, Deus nos ama Porém, Ele necessita que nesta vida como nos universos superiores vivamos um princípio de humildade e de entrega que até agora a humanidade não alcançou A Universidade do Amor existe para que possamos saber desde um princípio que deveremos seguir transformando e transcendendo nossos espíritos e consciências a fim de que um dia, na cadeia evolutiva sejamos verdadeiros representantes do plano de Deus em alguma parte do universo A presença dessa Universidade do Amor de Deus também nos recorda que não devemos descansar nem nos acomodar no que sentimos, pensamos ou fazemos dentro da tarefa prática ou espiritual que podemos estar desempenhando e tampouco crer de nós mesmos que tudo o que oferecemos é suficiente ou demasiado ao nosso entender A escola crística vem depois da Universidade do Amor Superior Enquanto estivermos encarnados neste planeta estaremos tomando contato com uma primeira parte básica do prolongamento da Universidade do Amor Superior nesta superfície Isto significa, filhos meus que ainda há muito por percorrer e aprender que a vida estática ou sedentária não é o fim que Cristo busca para os Cristos do novo tempo do novo tempo O projeto do Mestre para esta superfície é muito amplo e ainda desconhecido pela humanidade Todos os planos de serviço de caridade ou de consagração que se vivem neste planeta e neste tempo são primários muito primários para as almas Por isso a verdadeira atitude do servidor do colaborador ou do consagrado a Cristo deve ser uma resposta de serviço e de entrega altamente incondicionais sem regras condições nem cláusulas por parte da consciência Isto demonstrará que o ser está dentro da Universidade do Amor Superior e que compreendeu qual é o verdadeiro âmbito de trabalho para a hierarquia espiritual Quando as almas encarnadas se fazem de distraídas omitem ou não aceitam assumir qualquer missão ou tarefa que o universo apresenta para suas vidas estarão respondendo que não tem aceitado ingressar na Universidade do Amor Superior Por isso é importante saber que ninguém pode se esconder de Deus nem mentir a si mesmo nestes tempos As responsabilidades maiores e também as menores serão atônica nesta época Responsabilidades que concederão a expansão da consciência segundo a aceitação ou a rejeição consciente de cada ser à vontade divina Já não existirão caminhos dúbios para que possamos titubear ou tornar mesquinha a nossa missão O universo os chama a definir neste tempo e sob estas circunstâncias qual escola escolherão viver A do planeta que é demorada lenta e pesada ou a do universo que é dinâmica infinita e constante A decisão está em suas mãos Agradeço-lhes por responderem ao meu chamado Abençoa-os e os conscientiza Sua Mãe Maria Rosa da Paz Venho a este mundo por aqueles que não merecem a minha graça Venho a este mundo por aqueles que não merecem a minha graça Que hoje venham aos meus pés os que estão cansados Que hoje venham aos meus pés os que já não suportam suas misérias Os que venham aos meus pés os que já não suportam suas misérias Os que ainda não encontram o caminho de saída Para viver sua sagrada transformação Para viver em sua sagrada transformação Não posso ter perto de mim Os que não vivem a gratidão A consideração com seus semelhantes E a união perfeita com a obra grandiosa de Deus Deus lhes pide coisas simples Deus lhes pede coisas simples Mas também muito insignificantes Enquanto o mundo agoniza Eu venho por aqueles que em verdade vivem a desesperação que em verdade vivem o desespero o terror destes tempos A perseguição A perseguição O exílio A fome e a enfermidade E as catástrofes do mundo Hoje venho Hoje venho nesta noite pelos Estados Unidos Vengo por meus corações valientes da América do Norte Pelos que tiveram fé na minha graça E pelos que perseveraram na oração do coração Apesar do que essa nascida estava vivendo nestes tempos Eu desejo novamente queridos filhos Com sua ajuda E sua colaboração Retornar aos Estados Unidos Para voltar a trazer para o meu coração imaculado A todos os que precisam A todos os que precisam de mim A os que seguem os meus passos E que nestes tempos Vivem sua purificação desconhecida Sem saberem como sair de si E às vezes Sem encontrarem o caminho de luz Que possa levá-los à cura de suas feridas De seus erros E de todas as suas Incompreensões E de todas as suas Incompreensões Hoje venho pelas regiões do mundo Que vivem a agitação planetária A desordem mundial E a falta de fraternidade E de caridade entre os seres humanos E a falta de caridade E de fraternidade Entre os seres humanos Hoje, filhos meus Hoje, filhos meus Venho em verdade Por os que mais necessitam Venho em verdade Por os que mais necessitam Vocês aqui Receberam muitas graças Mais do que as que mereceriam Estou sendo sincera e justa Assim como meu Pai e vosso Deus pediu Tenho que ser verdadeira Queridos filhos Honesta Honesta Com todos vocês Para que possam crescer Desde o amor de seus corações A partir de um ato De valentia e de coragem De liberarem suas resistências E formas Por todos aqueles filhos No mundo Que não têm paz Que não encontram sossego Que não têm lar Que não têm lar Nem sequer têm país Em onde poder pousar seus pés Eu os convido, queridos filhos Com a honestidade maternal de meu coração Para que finalmente saiam de si mesmos Me ajudarão muito A liberarem meu coração E eu terei lugar e espaço E eu terei lugar e espaço Para poder soportar Para poder soportar O verdadeiro sofrimento planetário O verdadeiro sofrimento planetário E não seus pequenos e insignificantes sofrimentos Os convido, queridos filhos Eu os convido, queridos filhos E não em um trabalho doméstico E não em um trabalho doméstico Para que suas consciências Se pudessem expandir Para que suas consciências Pudessem se expandir Por meio desta obra Por meio desta obra E alcançar grandes esferas Por meio desta vida grupal e comunitária Existem todas as chaves Existem todas as chaves E todas as portas Para poder transcender Para poder transcender A condição humana Meu amado filho Meu amado filho Durante um ano consecutivo Lhes entregou A experiência de São José E este amado Instructor de almas Se doou completamente A vocês Para que pudessem imitá-lo No exemplo simples e humilde De sua consciência E especialmente Por intermédio de suas mensagens Para que suas vidas Fossem o testemunho de São José Onde estão esses ensinamentos? Como eles repercutiram em suas vidas Não percam as chaves do céu Não desperdiciem os tesouros do céu Porque no universo Nada se desperdicia Tudo se transforma Até que alcance a luz verdadeira A conversão E a redenção Já não venho a chamar mais A os filhos de sempre Já não venho mais Chamar as crianças de sempre Vocês já são adultos Diante de minha presença maternal Não consumam o seu tempo Em coisas desnecessárias Que podem cristalizar seus espíritos E todas as suas consciências Pelo simples fato De não quererem dar o passo Assim como lhes agradecemos Assim como lhes agradecemos Tudo o que fizeram possível A nossos sagrados corações Aos nossos sagrados corações Para esta missão de paz no mundo Também devemos corrigir Também devemos corrigi-los Ainda que exista maior resistência Porque queremos Porque queremos Aspiramos Aspiramos E rogamos E rogamos A nosso Padre Criador A nosso Pai Criador Que sigam sempre Por o mesmo caminho Que sigam sempre Pelo mesmo caminho Sem desviar-se Sem desviarem-se Dos sendeiros de Cristo Dos sendeiros de Cristo Por coisas tão mesquinhas O mundo está sofrendo E precisa de ajuda As almas estão vivendo o caos As inundações As catástrofes A falta de esperança e de fé Como viveram os Estados Unidos Eu irei até aqueles filhos Que ainda não me aceitam Porque não conhecem o amor de verdade Eu irei até aqueles filhos Que estão nos Estados Unidos Esperando-me Esperando-me Abertos de coração Abertos de coração E com uma esperança desconhecida E com uma esperança desconhecida Que abriam a porta Que abriram a porta Para que eu possa retornar Para que eu possa retornar Até que conquiste A cada coração pecador A cada coração pecador E se converta Por o amor de meu Filho Um amor infinito É invencível É invencível Não quero que se sintam angustiados Nem tão pouco vivam Em nenhuma lamentação Necessito que cresçam de verdade Necessito que cresçam de verdade E não só interiormente Mas também externamente Que possam demonstrar ao meu amado Filho Que compreenderam suas instruções E que se esforçam todos os dias Para serem tão semejantes a São José Para serem tão semelhantes a São José Agora é a prova que cada um de vocês deve cruzar Agora é a prova que cada um de vocês deve cruzar São José lhes explicou os detalhes Durante um ano consecutivo Sobre o simples caminho da transformação interior Se este plano de amor Que trazem os sagrados corações Não dá certo em vocês O que será da humanidade Quem testemunhará nossa presença Quem será partícipe De sua própria redenção Meditem nas mensagens E vivam-nos Porque assim demonstrarão a Deus Que minhas palavras Não chegaram a vocês em vão Estamos em um tempo De grandes exigências Estamos em um tempo De grandes exigências Onde a maior parte da obscuridade reina no planeta Onde a maior parte da obscuridade reina no planeta E miles de almas E mil de almas Milhões de almas São levadas à perdição São levadas à perdição Minuto a minuto Minuto a minuto Segundo tras segundo Segundo após segundo Meu filho Nesta noite Me pediu ser clara com vocês Sem nenhuma restrição Porque eu os amo tanto Que desejo o bem para suas almas E que este bem se realize Até nos pequenos detalhes Nunca mais Nunca mais se vangloriem Nunca mais busquem A autorealização interior Nunca mais busquem A autorealização interior Vivam o deserto Que Deus lhes apresenta Porque assim nossas mãos Nunca se separarão de suas mãos E serão guiados E serão guiados Ao final do deserto Ao final do deserto Hacia o portal Ao portal Do coração de Deus Necessitamos que sejam O que podem ser Necessitamos que sejam O que podem ser Mas de verdade Porque isso os fará livres De todas as suas limitações De todas as suas imperfeições De tudo o que se resiste De tudo o que se resiste E ainda não quer mudar Já têm meu suficiente amor Para transformar suas vidas Para transformarem suas vidas No sagrado tabernáculo Onde o coração de meu filho Será depositado Para poder iluminar E transmutar Os abismos da terra Isso é tudo o que eu lhes quero dizer Isso é tudo o que eu lhes quero dizer Com a sinceridade De meu coração maternal Aspirando que algum dia Compreendam muito mais O espírito de minhas palavras O espírito de minhas palavras O sentido de minha mensagem A intenção A intenção De minha consciência De minha consciência Para com cada um de vocês Para com cada um de vocês Sem fazer nenhum mal Preenchem meus olhos de alegria Preenchem meus olhos de alegria E não mais de tristezas Preenchem meu rosto de luz Preenchem meu rosto de luz Que me dá as espaldas Que me dá as costas E não aceita o meu amor Vocês sim São parte de meu amor E os necessito livres De suas próprias resistências De suas próprias resistências Ele possa realizar sua obra A obra que tanto espera Sigamos rezando a Deus Sigamos rezando a Deus Para que podamos estar conscientes Para que possamos estar conscientes Da realidade planetária Da realidade planetária E menos de vocês mesmos E menos de vocês mesmos Porque enquanto estão aqui Hijos amados Porque enquanto estão aqui Filhos amados Filhos no mundo inteiro São explotados Crianças no mundo inteiro São explorados Crianças tão pequenas São vendidas E mulheres no mundo Abortam o que Deus Les entregou Com tanto amor Abortam O que Deus Les entregou Com tanto amor Quem será responsável Desta deuda planetária Quem será responsável Desta dívida planetária Quem dará a cara Ante o Criador Quem dará a face Diante do Criador Para pedir uma oportunidade Para pedir uma oportunidade E uma graça incalculável E uma graça incalculável Ainda que não pareça Essa é minha missão E eu necessito E eu necessito de vocês Transparentes Verdadeiros Sinceros uns para com os outros Livres de mentiras Livres de mentiras De ilusões E de toda soberba Porque estando livres De tudo Deus verá com seus olhos De misericórdia Deus verá com seus olhos De misericórdia Que seus mais preciosos Tesouros do céu Não se perderam Em seus corações Em seus corações E tampouco Em suas vidas Nem tampouco Onde estão presentes Onde estão presentes E em que obra Estão participando Em que obra Estão participando Porque no dia Do juízo final Queridos filhos Porque no dia Do juízo final Queridos filhos Vocês e seus anjos Deverão declarar Deverão declarar Por tudo o que receberam E o que fizeram Desses mais preciosos tesouros Trago-lhes a consciência Para que possam crescer E madurar pronto Trago-lhes a consciência Para que possam crescer E logo amadurecer Esta obra Esta obra Não se pode realizar Com consciências imaduras Não se pode realizar Não pode ser realizada Com consciências imaturas Sino com almas verdadeiras Mas com almas verdadeiras Verdadeiras de coração Apesar de suas imperfeições Apesar de suas imperfeições Porque eu venho a buscar Neste tempo O bem que habita Em suas consciências E não os seus obstáculos Se me impedem Por mais que seja Um pequeno detalhe Não poderei colocar Meu centro de luz Sobre vocês Não poderei colocar Meu centro de luz Sobre vocês E meu governo celestial Que é parte Do governo do Padre Que é parte Do governo do Pai Do Filho E do Espírito Santo Terá restrições Para poder proceder Para poder proceder Na humanidade Agora compreendem Queridos filhos A diferença De estarem dentro Do meu coração Ou fora dele Ou fora dele Um simples passo Desviado Um simples passo Desviado Desviado Poderia mudar Poderia mudar Os acontecimentos Poderia mudar Os acontecimentos Observem O seu caminhar Observem O seu caminhar E se darão conta De como estão Suas atitudes De como estão Suas atitudes E sua responsabilidade Ante o plano Do Criador Para poder continuar Com minha obra Nesta superfície Para poder continuar Com minha obra Nesta superfície Eu necessito De vocês decididos E meu amado filho Já não pode aceitar Corações tíbios Porque se Porque se assim Sua obra Nunca se realizaria Reflexionem E meditem Antes de que Tudo suceda O mundo está Em chamas E muitos Estão se queimando Nem sequer Percebendo É hora de trabalhar Por um plano de amor Que seja possível Para todos Especialmente Para aqueles Que estão mais lejos De Deus Esta é a lei Que hoje Lhes apresento Esta é a lei Que hoje Lhes apresento Amem-se Os uns aos outros Amem-se Uns aos outros Assim como Diz o meu filho Para que se possa Cumprir o plano Recordem Que sua liberdade É respeitada Neste universo Como hoje Lhes disse A decisão Está em suas mãos Agradeço-lhes 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 Amém. Amém.